Música Cerca de 50 associações da região estiveram este fim de semana reunidas em Famalicão para debater aqueles que são os desafios da geração para o futuro num encontro distrital, organizado pela Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga. Nós trabalhamos a parte de justiça social, a parte de coesão social, a parte do emprego, nós sofremos muito com o emprego, com a habitação, a falta de tudo isto. Isto é uma forma das Associações Juvenis, que são um elemento mais fácil de chegar aos jovens, trabalharem e trabalhar nestas novas mudanças que existem. A iniciativa juntou perto de duas centenas de jovens e alguns convidados, como o Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, que enumerou o que considera ser prioritário para esta geração. A habitação é um dos aspectos fundamentais, por forma a que os territórios fiquem apetechados da rede habitacional, para que eles possam ser acomodados nos territórios, obviamente, mas há muitas outras políticas que são muito relevantes, desde as massas salariais, no privado e na função pública, desde a saúde, a educação, os transportes, tem a ver com a mobilidade, o desporto, a cultura, o recreio, que também é muito importante, os usos e costumes, as nossas tradições, tudo isso é muito importante e eu aqui em Famalicão digo sempre, enquanto Presidente da Câmara, que quero muito o contributo dos jovens. O Secretário do Estado da Juventude e do Desporto abriu a sessão com os jovens. São um dos muitos momentos em que o Governo se encontra com as associações juvenis ao longo do ano, temos muitos fóruns, muitos patamares de conversação, portanto, o que importa é que os representantes dos mais jovens tenham oportunidade e tenham meios para passar a sua mensagem e que o Governo vá ouvindo e vá encontrando as respostas e as políticas que interessam às gerações mais jovens. Os desafios, as causas, o futuro dos jovens, em debate no Encontro Distrital da Federação das Associações Juvenis, em Famalicão. Legenda Adriana Zanotto